Não tem médicos e nem remédio nos hospitais Não tem transporte de qualidade na periferia Não tem emprego para a juventude que vem chegando E quero apenas exercer sua cidadania Tô me deixando, tô me deixando Tô me deixando se o povo está gritando Tô me deixando, tô me deixando Tô me deixando se o povo está gritando Não me preocupo com o erário E a opinião pública não me afronta O que me interessa é o meu salário E todos os meses está na minha conta Tô me deixando, tô me deixando Tô me deixando se o povo está gritando Tô me deixando, tô me deixando Tô me deixando se o povo está gritando Tô me deixando, tô me deixando Tô me deixando, tô me deixando Tô me deixando, tô me deixando Tô me deixando se o povo está gritando Tô me deixando, tô me deixando 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 Obrigado.